E nós estamos aqui na Chique Decorações Para te contar que o segundo Bota Fora foi assim absolutamente um sucesso E devido a esse sucesso o Marcos tem algumas coisinhas para contar para vocês Que você ainda vai encontrar preços maravilhosos e condições muito mais ainda, não é mesmo Marcos? É isso aí Patrícia, com certeza A gente está muito feliz porque o segundo Bota Fora foi um sucesso realmente E a gente está muito satisfeito com tudo o que aconteceu Ai que delícia, e a gente também que participa de tudo isso junto com você A gente também fica muito, mas muito feliz e agradecidos a todos vocês, viu gente? Porque olha, sem vocês a gente não seria nada, não é mesmo Marcos? É isso aí, tem mais promoções ainda Então vamos começar, olha, os estofados assim eles arrebentaram de vender, não é verdade? Foi, foi muito bom mesmo E a gente está assim com as promoções de estofados de 3 e 2 lugares Estofados no tecido no suede É, 1639 10 parcelas de 163,90 Gente, 10 parcelas de 163,90 Nesse sofá, nesse jogo de sofá de 2 e 3 lugares que vocês estão vendo Olha, com a qualidade e com essa condição de pagamento É só aqui na Chique Decorações Marcos, mas tem outros também, tem sofá pra home que você falou Esse daí que é uma delícia, extremamente confortável É, tem estofado que é articulado, né, tanto no assento como no encosto, né, retrátil Esse sofá de 2,980, ele está por 1.890 10 parcelas de 189 Esse estofado, ele tem 2,20 de largura Gente, olha só esse sofá, que maravilhoso pra você colocar na sua sala de TV Pra você assistir TV junto com a sua família Olha que delícia Vocês estão vendo? Pois é, você tem que vir aqui, sentar, deitar, né, Marcos? É, tem que experimentar, fazer o teste, né Porque realmente ele é super confortável mesmo E tem esse outro aqui também, que é super confortável também Também, esse é um estofado com mola Também no tecido suede Você pode escolher a cor que você quiser Entendeu? Mas uma metade, assim, ele tem 3 metros Aí esse de 3,290, ele está por 2,790 Em 10 vezes de 279 Gente, olha só, tá vendo? Um sofá com o padrão desse daqui Por 10 parcelinhas de 279 reais Você tem que vir aqui, né, ó Tá chegando o final do ano Você tem que deixar a sua casa daquele jeito que você quer Com aquele conforto, com aquele toque seu Então você tem que vir aqui na Chique Decorações E além dos jogos de sofá, Marcos Você me falou das cortinas também, né Que estão, assim, com preços fantásticos Tem, tem as cortinas prontas Tem as cortinas sobre medidas De tecidos diferenciados, entendeu? Com preço, assim, muito interessante mesmo E nós também estamos fazendo a cortina Especialmente as cortinas No preço à vista em 10 pagamentos Também? Também Persianas Papel de parede É o momento do papel de parede agora Então você pode pôr em lavabo, no quarto Quarto infantil Quarto de adolescente No home No home Em vários ambientes Que o papel, assim, ele dá um toque Super diferente na decoração Pois é, aqui você vai encontrar uma infinidade De modelos, cores, texturas Não é mesmo, Marcos? Com certeza E também temos o piso laminado Tem o piso laminado A gente trabalha com ele colocado Tá com um preço muito interessante mesmo Também tem o piso vinílico Piso emborrachado Que suporta a umidade É um piso, assim, que imita a madeira Perfeitamente A gente também tá sendo exclusivo desse piso E tudo isso daí Até 10 pagamentos No preço à vista Que bacana E lembrando também Que o colocador seu aqui Ele tá há muitos anos na chique, né Marcos? Sim, a gente tem colocação A gente tem a mão de obra Tudo isso é uma coisa muito importante, né? Importantíssimo Porque não adianta Você tem que comprar um produto com qualidade Mas você tem que ter Quem saiba colocar Porque se não souber Tudo isso vai por água abaixo, não é mesmo? Não, com certeza A mão de obra é importantíssima Pois é E aqui na chique Você sabe que você decora a tua casa Assim, ó De fio a pavio Não é? Você coloca tudo que você precisar Do, mas assim Do objeto mais Menorzinho Que você precisar Até lustres Cortinas Jogos Salas de jantar Aliás Quero falar pra vocês Desse jogo de sofá Que vocês estão vendo Que eu me apaixonei Como diria alguém na televisão E a cara da riqueza Marcos Que sofá maravilhoso, não? É um estofado maravilhoso Ele vai pro clássico Assim Não é um classicão Assim Mas é um clássico Todo de madeira Entalhado Com o tecido todinho bordado É uma seda É um sofá maravilhoso De três e dois lugares É uma exclusividade E junto com ele Da mesma linha Tem outras coisas Tem sala de jantar Tem a cristaleira Tem poltronas Tem home É uma linha completa Que a gente tem Dessa mesma fábrica É uma exclusividade Assim, muito legal mesmo E você tem que vir aqui, gente Eu sentei ali Olha Que conforto Além da beleza, né? É muito diferenciado mesmo Então tem esse Tem Você pode encontrar Tem esse que é todo Cheio dos frufrus Você encontra Linhas retas também Você encontra Sofás clássicos Você encontra um sofá Como esse Que nós estamos Em Capitoné, né, Marcos? Ele é em couro Em Capitoné Chesterfield Maravilhoso mesmo É um clássico Assim, eternamente bonito mesmo É uma coisa assim Que realmente vale a pena mesmo E aí eles montaram Esse espaço Dessa maneira Vocês viram que colocaram Um clássico Com um moderno, né? É um rústico moderno Um rústico moderno Exatamente E olha que lindo que ficou Que charme Isso é muito legal Aqui na loja Porque você vai encontrar Você vai ter muitas sugestões É só você passeando aqui, né, Marcos? E a gente, olha Patrícia Nós estamos num momento De recebendo muita novidade Das feiras que a gente fez Entendeu? Então todo dia Chega novidade Em acessórios Lustre, abajur Tapetes Sabe coisas Quadros Tudo a gente recebe Dia a dia agora Até o final do ano A gente vai recebendo As novidades Das feiras que a gente fez É, tá vendo? E tudo isso, gente É feito com muito amor Com muito carinho Pra todos vocês Pra vocês que estamos assistindo Pra vocês que vêm aqui A Chique Pra você que ainda não conhece Dá uma passadinha aqui Tem uma equipe tão bacana Que vai te atender Com muito carinho Com muita atenção Te dar muitas sugestões Do que você fazer Do melhor Pra sua casa Desde espaços Pequenos Até O espaço que você tiver Não é, Marcos? Com certeza É isso mesmo A gente tá aqui A gente orienta Se precisar A gente vai até o local A gente orienta Nas medidas Dá o A gente dá a opinião Da gente A gente dá sugestão Tudo aí É isso aí Tá vendo só? Pois é É por isso Que agradeça Antes de a gente terminar Marcos Agradeça a todas as pessoas Que vieram no segundo Bota Fora, né? Ah sim A gente agradece Todos os dias E mais ainda Todas as pessoas Que nos prestigiaram As pessoas das cidades vizinhas Que a gente tem que agradecer Muito mesmo O pessoal de Ourinhos E a gente tá aqui De portas abertas Esperando Continua Você vem aqui Venha pra cá Porque ainda tem Algumas Algumas peças Que continuam com a promoção Né, Marcos? São esses itens Que a gente falou Os estofados Sala de jantar As cortinas O tapete São peças Que a pessoa pode vir Pra conferir Que tá tudo aqui mesmo É isso aí Pois é E pra você Que está nos assistindo E quer vir aqui Na Chique Decorações Telefone e o endereço Marcos É Rua Arlindo Luz 124 O telefone é o 3322 1878 É isso aí Eu também quero agradecer A todos vocês Que assistiram E que vieram Aqui Porque assistiram Aqui no Vida Atual Muito obrigada Viu, gente? E é isso aí Chique Decorações Pra vocês Com qualidade E preço Pra lá De maravilhoso Vem pra cá Você também Vem pra cá Vem pra cá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.